Com árbitros que tem muito mais experiência do que a gente, porém nessa categoria, me desculpe, a experiência deles é muito inferior a nossa. Muito. Não sabe julgar. Não sabe. Como fica o feedback para as atletas? As atletas olham e falam assim, meu Deus, busco a Ângela ou busco a Yair? Isso me dá muito medo. E aí, seus marombeiros que foi garfado, suavidade. Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse final de semana, rolou o New York Pro e a Ângela Borges acabou ficando na segunda colocação, perdendo para a Iarichina. Muitos concordaram, outros discordaram com a posição dos árbitros. E no Ironberg Podcast, foi discutido o assunto. Essa Iarichina aqui venceu. Eu vejo um rosto isento de gordura, seco. O rosto dela está cadavérico. Eu entendi ali na Wellness que a categoria pede até um pouco de gordura. E esse um pouco de gordura é principalmente para preservar o rosto. Para ter um rosto sadio. Concorda, Julião? Concordo. Essa Iarichina é famosa pela beleza, pela estética que ela possui. E ela não conseguiu apresentar isso nesse evento. O rosto dela não está bonito. Então, se você olhar as fotos dela que estão trabalhadas, é óbvio que você vai ver uma mulher mais bonita. Mas é uma foto sem trabalho que deixa evidente o quanto que ela estava depletada e sacrificada a nível de gordura. Para mostrar um nível de condicionamento que não conduzia com o que era pedido na categoria de acordo com a regra. E olha a vascularização no abdômen dela. Estriações ali nos oblíquos. Nos oblíquos, no ombro. Olha o bíceps aqui. Veias no abdômen. Veias no abdômen. O rosto totalmente cadavérico, ou seja, extremamente desidratado. Um físico muito marcado. E por que nós pegamos essa foto? Porque essa foto não tem tratamento. As fotos que geralmente apresentam, principalmente por ela, vai ter um tratamento estético normal. Mas essa foto é uma foto limpa. Que não foi feita por um fotógrafo. Foi feita por um fã ali que estava próximo. Pega uma foto da Ângela. Se possível, também sem tratamento, tá? Quer ver o vídeo da apresentação? Ótimo. O vídeo não tem tratamento. É uma pena que o vídeo é muito longe, né? Então a gente não vai conseguir ter esses detalhes. Ela vem logo depois da... Ela vem logo antes da Ângela. É, a Ângela e depois dela. Não, ao contrário, a Elisina primeiro e depois a Ângela. Essa aí é a Elisina. Ela melhorou. Ela teve um grau de evolução da outra competição, com o abdominal mais controlado. Cintura mais fina. Ela estava com o abdominal muito dilatado, né? Sim. Mas olha como o quadriceps está fibrado. A marcação muito evidente nos quadriceps, a falta de glúteo, né? Ela tem um glúteo muito fraco. O glúteo máximo da Ângela é muito superior. Comparado com a Ângela, ela tem um glúteo muito fraco. Olha a separação com a quadriceps dela. Depois vocês vão ver o glúteo da Ângela. Quando você vê ela sozinha, é óbvio que é uma atleta profissional. Então é uma atleta bonita, que fica estética. Mas aí a gente tem um comparativo, que aí você vê o tamanho da diferença e discrepância para o físico da Ângela. A Ângela também melhorou muito o desfile dela, viu? Ela realmente profissionalizou demais a apresentação dela. Físico mais slim, né? Mais alongada. Mais alongada. Mais alongada. Ó, o nível de condicionamento que a categoria pede e o principal, o glúteo. Glúteo e cintura, né? Ela conseguiu trazer uma cintura ainda mais apertada e um glúteo muito grande. Exato. Ó, a quadriceps já não trinca tanto quanto dela. É. Ó, não tá trincando. Isso. Suave. E a gente tá colocando o que a categoria pede, tá, pessoal? Não somos nós. Olha o tamanho do glúteo da Ângela perto da Iarichina. Que é o wellness que manda glúteo, né? É. É muito glúteo. Aí você vê a diferença. Eu vejo uma Iarichina mais desidratada e uma Ângela mais viçosa. Olha o rosto. Olha o rosto da Ângela. Olha a diferença. Verdade, Julião. O rosto da Ângela, as maçãs do rosto preservadas. Mas quando ela sorri, você vê que não tem aquele aspecto seco. Não veio pro dry, né? Exato. Com uma cintura muito controlada. Mais controlada do que a da Iarichina. Muito. Eu também gostei mais da apresentação. Pronto. Aí eu vou te falar uma coisa. Brasileira que conseguir competir fora do Brasil vai pro Olímpia. Vai pro Olímpia. Vai pro Olímpia porque não dá. As brasileiras são muito na frente ainda de qualquer atleta internacional. Por isso que eu falo, qualquer brasileira que for pra fora é tirar doce da boca de criança. Aí chega a ser até engraçado, né? Eu vou dar um exemplo, Julião. E você me corrija se eu estiver falando besteira. Espera aí que eles vão reposicionar, Renato. Pode falar. Não, tudo bem. Mas eu tô falando o seguinte. Tá aí o top 4. Você me corrija se eu estiver falando besteira. Juliana Pups ficaria em terceiro colocado. Com certeza absoluta. Juliana Pups, que é uma, foi a atleta revelação do ano passado. A nossa atleta amadora seria a top 3 nesse profissional. Que estreou nos palcos no ano passado. E tem uma competição. Duas. Duas. Duas competições. Mas eu conto as de Campinas, mas eu conto as de Rio de Janeiro. Na terceira ela pode ir pro Olímpia. Juliana Pups ficava em terceiro colocado. Ficava. Não adianta. E assim, a top 3 é onde a maior decepção minha com relação à arbitragem foi a top 3. Top 3 foi quem? Essa morena. Meu, mas ela é muito musculosa. A morena, pra mim ela lembra a Cindy. A Cindy é a campeã da figure. E aí você vê que é uma migração. Ela provavelmente era uma figure. E erroneamente os atletas, os árbitros americanos, como tem uma tendência. Olha os glúteos. Olha a diferença. Olha o peitoral desenvolvido. Olha esse ombro, cara. Não tem nada a ver com a categoria. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um padrão de definição baixo pra parte posterior. Olha a angela. O glúteo da angela. Aí quando você compara com o da Arisina, cadê, cara? A outra ali na ponta tá com o glúteo melhor que o dela. Verdade. Nessa pose aí, ó. Tem um pouco mais de massa aí no lugar certo. E a moça ficou em terceiro? Quase nada de glúteo? Não, nada, cara. Nada. Nem separação, entendeu? Nossa. Com as pernas muito abertas. Não tá bem posicionada. Olha como ela tá mais aberta do que as outras. Ela tá forçando uma lordose que se fosse aqui no Brasil, provavelmente o árbitro não iria qualificá-la bem. Porque ela tá exagerando na pose pra poder tentar mostrar algo que ela não possui. Que é a separação posterior. A gente tá falando de um evento profissional com árbitros que tem muito mais experiência do que a gente. Porém, nessa categoria, me desculpe, a experiência deles é muito inferior à nossa. Muito. Não sabe julgar. Não sabe. Então... Na minha opinião... O New York é sempre polêmico. Lembra do Eduardo Correia? Isso. O New York já é tradicionalmente polêmico. E aí o que acontece? Você inclui uma categoria que é nova no mundo inteiro, que aqui no Brasil a gente sabe a regra de core, mas que lá fora é muito novo. Então, assim, homens americanos, eles ainda têm tendência a gostar de um físico muito mais atlético do que nós brasileiros com relação à mulher. Então, eles sempre serão tendenciosos em gostarem de um tronco muito mais poderoso do que o que a categoria pede. E é o que eu vejo aí. Eu vejo uma Iarichina com nível de condicionamento, óleo serrátil, muito marcado, que é o que a categoria não pede, com o rosto depletado. As poses ainda não são bacanas e a desculpa que eles deram é exatamente essa. A Iarichina ganhou porque tinha um tom a mais de definição, um oblíquo mais definido. Mas a NPC pediu um pouco de água e gordura. E uma panturrilha maior. Só a panturrilha? Só a panturrilha. Mas a panturrilha ganha a campeonato, lascou. Porque olha a glúteo, olha a linha de cintura, olha a cintura. Olha a separação de lado entre perna e femoral, evidência, entendeu? Então, assim, ela tem muito mais detalhes que a categoria pede do que a Iarichina. A Iarichina chegou agora, era uma atleta que ela era biquíni. Então, ela adaptou o físico dela para a wellness, por quê? Porque na biquíni ela não conseguia boas colocações, porque ela era extremamente volumosa para a categoria. É um físico latino, né? Olha a carência de glúteo em relação à Ângela. É, ela não tem um bom glúteo, nunca foi forte. Tem muita coxa. Ela tem muita coxa, femoral, posterior, panturrilha, agora glúteo é realmente o que falta no físico dela. Em outro momento, Cariane levantou o assunto de se com a vitória de Iarichina, como fica o feedback dos atletas para o Olímpio? Como fica o feedback para as atletas? As atletas olham e falam assim, meu Deus, busco a Ângela ou busco a Iarichina? Isso me dá muito medo. Isso me dá muito medo, porque nós temos um detalhe. Nós temos a Iarichina ali, batendo forte, porque ela é campeã do New York City. Nós temos a Ângela, que é a atleta, somando federações, que mais ganhou eventos da wellness no planeta. E nós temos a Franciele Matos, que venceu a Ângela aqui no Brasil com um físico incrível. Sim. Todas elas devem estar preocupadas. A Fran olhou a Iarichina e falou assim, e aí, agora o que eu faço, meu Deus do céu? Aí a Fran olhou e falou assim, pô, eu não tenho essa definição. É. E de repente a Iarichina está feliz, falou assim, ganhei o New York Pro? Eu sou a próxima. Eu sou a próxima? Superei a Ângela. Superei a Ângela. Se ela era campeã, eu serei agora. Eu não ganhei da Ângela em Pittsburgh, porque eu não trouxe esse condicionamento. Agora eu trouxe. O que ela vai, na cabeça dela, eu não vou mudar. É isso. Ficou confuso? E Gorgonóide, no chat, levantou um ponto importante. Gorgonóide mandou assim, fizeram isso só para dar um hype para o Olimpia e dar a sensação de mistério e rivalidade. Pensei nisso. Sobre a Ângela e a Iarichina. Pensei nisso. Mas todos sabem que a Ângela vai ganhar. E New York Pro não curte brasileiro, ele escreveu. Bom, a história mostra que não curte mesmo. A história, a história... Gorgonóide observou muito bem. Contra fatos não há argumento. E outra coisa, se a Ângela ganha o New York Pro também, ganha o Pittsburgh, ganha o New York Pro, ele apaga a Iarichina. A Iarichina tem 2,4 milhões de seguidores, cara. É. Ele precisa promover o evento dele. Ela é uma influenciadora pesada. Que mulher tem 2,4 milhões? Nenhuma. Sem falar que é uma... Eu fiz o culturismo, mas não conheço. E é uma representante a mais americana da Wellness, né? É, não é americana, mas é uma diferenciação. Senão você vai fazer um line-up de brasileiros. É, só brasileiro, é. Atinge o ponto, Julião. Você vai fazer um line-up de brasileiro, porque na boa não tem, cara. Vou falar a real. Mais uma vez, várias atletas que estão aqui na batalha. A menina que ganhou o último campeonato, agora sábado, ela ficava top 3 aí, no amador. Ficava. É, Marombada. A categoria ainda está meio confusa. Mas como o Gorgo falou, acredito que se for levar a regra na risca, só teríamos brasileiras nessa categoria do Olímpia. E como de costume, fica com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Na sua opinião, Angela foi garfada? Comenta aí. Ai, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada. Mundo da Maromba. Mundo da Maromba.